Música Mais um caso de extrema violência contra a mulher aqui em Rio Branco. Vendedora de salgados é espancada e estuprada por dois homens no bairro Boa Vista. A vítima foi encontrada desmaiada. Agora o detalhe é que um dos acusados estava dormindo ao lado dela. Renato Silva do Nascimento, de 37 anos, foi preso por policiais do terceiro batalhão, acusado de estuprar e espancar uma mulher no bairro Boa Vista em Rio Branco, junto a outro homem que conseguiu fugir. A polícia foi acionada logo após o crime e depois de algumas buscas encontrou Renato embriagado e dormindo em uma área verde, em frente à casa da vítima, uma vendedora de salgados. Entramos no Matagal, fazemos rondas, bordagem no momento, e encontramos um cidadão próximo dela dormindo. A gente conduziu ele até a próxima da vítima e a vítima de pronto já reconheceu ele como o autor do estupro. Segundo os policiais, a mulher estava sangrando e com as roupas rasgadas. Renato Silva foi autuado em flagrante. Ele está sendo autuado em flagrante por estupro e roubo. E na sequência a gente vai diligenciar no sentido de identificar a outra pessoa. O suspeito nega participação no crime. Pode complicar mil vezes, mas uma palavra que eu vou falar aqui para todo mundo escutar, que eu sou homem dos homens. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu quero que você que escute, preste bem atenção. Não vá botar na cadeira de graça, porque você sabe que eu não fiz. Você sabe que eu não fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Obrigado.